Olá família, espero que todos estejam bem, estou aqui nas minhas férias, mas eu estou vendo aí um rebuliço sobre o tema bicho calçado e não calçado. É claro que muitos de vocês sabem que dentro da tradição yorubá não existe o bicho calçado, mas isso é uma questão do candomblé que nós temos que respeitar. Isso já está enraizado, isso faz parte da cultura do candomblé ter o bicho calçado. E quem somos nós porque seguimos outra tradição? Eu acredito que toda religião tem os seus dogmas, toda religião tem a forma de se praticar o seu culto e o candomblé tem a sua forma, tem a sua prática, tem o seu jeito de servir ao orixá. E eu acredito que deve ser respeitado, assim como o nosso culto tradicional yorubá também tem a nossa forma de servir ao orixá. E está tudo bem, eu acho que nós povos de orixá deveríamos nos preocupar com outras questões que sejam de fato importantes para o povo de orixá e não esse tipo de assunto que, ah, não existe bicho calçado, existe bicho calçado. Gente, eu vou à terra yorubá por muitos anos e eu já vi muita coisa acontecendo. Então, eu tinha esse pensamento quando eu era moleque, quando eu era um garoto, que eu achava que eu sabia tudo. e hoje eu vejo que eu não sei de nada, já vi muita coisa, muita coisa, uma diferente da outra em território yorubá, na África e que não cabe a mim vir aqui falar que existe ou não existe isso dentro do culto ao orixá. Então, eu acho que a gente deve respeitar, assim, uma tradição, a gente deve respeitar, assim, tudo aquilo que, todo tipo de religião, de cultura que preserva o culto ao orixá no nosso Brasil. Então, se o candomblé tem o bicho calçado, vamos respeitar, porque faz parte da cultura deles e está tudo bem. Muito axé, que os orixás nos abençoem. Se você não gosta do bicho calçado e não quer, sai fora, entendeu? Eu acho que aquilo que não nos faz bem, a gente não tem que estar dentro, né? Ah, eu não sou a favor da tradição do candomblé, sai fora. Ah, eu não sou a favor da tradição do ifá, sai fora, entendeu? Esteja onde te faz bem, mas ficar falando mal do amiguinho não faz parte do filho do orixá. Muito axé, que os orixás nos abençoem.